Rádio Ligado Naquilo tocou uma música Que marcou demais Meu distante passado Era uma música linda A mesma que um dia no interior No alto-falante da praça Alguém me ofertava Com prova de amor Deus, meu Deus Traga pra junto de mim Que esse amor em que me faz chorar Que me faz surpreender assim Deus, meu Deus Tenha piedade de mim Faça com que ela volte E ver sem ela Será o meu fim Enquanto ouvi a música Lembrei-me de tudo Da vida passada Lembrei da mocinha bonita Que foi minha encheima E era uma namorada Lembrei-me também Nesta hora Que alguém que embora Foi meu grande amor O alto-falante da praça O alto-falante da praça A pedido dela Tocou com amor Deus, meu Deus Deus, meu Deus Tenha piedade de mim Deus, meu Deus Tenha piedade de mim Faça com amor Faça com que ela volte Viver sem ela Será o meu fim Viver sem ela Será o meu fim Oh Sóange que ela volte Viver sem ela Obrigada Cac Será o meu fim